Cajota deteve suspeito de ter ateado fogos em Tondela, escola de rapesas totalmente remodelada para o novo anelativo. Câmara de Vizio avança agora com a requalificação da escola de Fraguzela. Mangualde continua a promover o seu património, desta vez Vila Glória. Fernando Ferreira não chegou às medalhas em Londres. O viziense foi eliminado nos oitavos de final em Bócia. Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. A Polícia Judiciária deteve dois homens da região centro de 34 e 40 anos, suspeitos de terem ateado incêndios florestais em Tondela e Covilhã. De acordo com a diretoria da PJ, o suspeito de Tondela, solteiro e agricultor, está fortemente indiciado de ter causado três fogos de incêndio no dia 18 de agosto. Os dois presumíveis incendiários foram já ouvidos nos tribunais de Tondela e da Covilhã. A PJ havia também detido, no início da semana, uma mulher suspeita de ter ateado pelo menos cinco fogos, em agosto, no Conselho de Sinfães. A Judiciária adianta que a mulher, de 46 anos, também suspeita de ter ateado outros incêndios já este mês de setembro, agiu alegadamente num quadro de perturbação psicológica e problemas familiares. A Escola de Rapesos está totalmente remodelada para o novo ano letivo. As instalações foram ampliadas, requalificadas alguns passos e instalado melhor equipamento pedagógico ou didático, com computadores, internet, quadros interativos e recepção de TV e vídeo. A Escola de Rapesos recebe anualmente cerca de 120 alunos. Estas obras foram feitas ao abrigo de um contrato-programa entre a Câmara de Viseu e a Junta de Freguesia de Rapesos. Entretanto, a Autarquia Viseu adiantou que as obras de requalificação e ampliação da Escola do Primeiro Ciclo e Jardim de Infância de Freguesia foram já adjudicadas. A escola vai ter uma nova sala de aula e um novo e amplo refeitório. Será ainda colocada uma cobertura no recreio. As obras vão ser feitas ao abrigo de um contrato-programa entre a Câmara de Viseu e a Junta de Freguesia de Freguesia e vão custar 125 mil euros. A Câmara Municipal de Mangualde prossegue com a campanha de promoção do património concelhio. Desta vez, é Vila Glória, atual quartel da Geniar, que foi, em inícios do século XX, uma residência familiar. É o sétimo bem patrimonial apresentado aos munícipes através do Mangualde, o nosso património. Esta é uma campanha que o município vem a desenvolver ao longo das últimas semanas e que tem como objetivo aproximar a população ao património do concelho. Foram já apresentados a Capela da Senhora do Desterro, o Dolman da Cunha Baixa, o Reservatório de Água de Espinho, o Fabrico Artesanal de Queijos, a Igreja da Senhora de Castelo e o Abrigo de Pastores. Fernando Ferreira, atleta paralímpico viziense, foi eliminado nos oitavos da final da prova individual de Bócia nos Jogos Paralímpicos de Londres. Depois de ter vencido um jogador argentino, Fernando Ferreira perdeu nos oitavos frente a um sul-coreano por 5 a 4. Natural de Sátam, Fernando Ferreira esteve também integrado na equipa portuguesa de Bócia, BC1 e BC2, que lutou pela medalha de bronze, mas a equipa nacional acabou derrotada pela Grã-Bretanha, uma derrota por 5 a 4. Aos 40 anos, Fernando Ferreira teve mais uma participação nos Jogos Paralímpicos, onde tem sido uma presença habitual desde 1988 em Seul. O atleta viziense conta no seu currículo com oito medalhas conquistadas em Paralimpíadas, além dos títulos de campeão nacional, europeu e mundial, que já conquistou na modalidade de Bócia. Diário da Estação O atleta viziense conta no seu currículo com oito medalhas conquistadas em Paralimpíadas 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 em